Ah, então vamos lá, vamos falar nesse vídeo sobre rotina matinal. O que é uma rotina matinal? Tem tanta gente falando de rotina matinal, esse troço funciona mesmo? Vamos falar desse troço nesse vídeo agora. Deixa eu te explicar algumas coisas antes pra você entender claramente o que é rotina matinal e se funciona ou se não funciona. Ah, vai, já vou dizer, é óbvio que funciona, mas deixa eu te explicar o porquê e como você estabelece a sua rotina matinal. É o seguinte, ó, pensa assim, se a gente imaginar que a gente tem 5 níveis de energia, a gente tem um basal tradicional de energia. O que é um basal? É o nível médio. Tem pessoas que parecem que dizem que eu pulo de 8 a 12 vezes por vídeo. Eu tenho um basal de energia super alto. Tem pessoas que tem a energia um pouco mais baixa. Eu vou pegar uma pessoa que tem um basal médio, uma pessoa tradicional em níveis de energia. Quando você acorda de manhã, se você teve uma boa noite de sono, teve um bom sono REM, REM é o sono que os olhos mexem, né? Em inglês, tradução livre é quando os olhos mexem rapidamente, você aprofunda no sono, você teve um sono reparador, e aí você acordou de manhã pra mais um dia. Talvez você não tenha visto esse vídeo, se você não viu, eu vou pedir pro meu time botar aqui ou no vídeo ou na descrição um vídeo que eu explico. Ao longo do nosso dia, vários acontecimentos nos levam pra cima ou pra baixo. Quanto mais você permitir que o teu corpo, o teu sistema vá pra cima, em termos de energia, de emoção, de controle interior, e quanto mais rápido você reverter a tendência pra baixo, mais alto você vai terminar a sua energia orgânica e mental do final do dia. Tamo junto até aqui? Então vê, ó, acordei, pum, abri meu olho. A partir daqui, praticamente tudo que você fizer, pensar, olhar, tudo que você permite que venha de fora pra dentro de você, ou mesmo que inicie dentro de você, pode gerar que você vá pra cima ou pra baixo. Acordei, abri o olho, parece que tem um raio de um negócio mecânico, que quando eu abro o olho, meu braço estica, pego o celular, dá uma puxadinha pra ver as últimas mensagens de WhatsApp. A chance de ter um troço chato, uma merda, ou qualquer coisa ali no WhatsApp que você não queira ver, é muito grande. Então o que acontece? Você acabou de aumentar as chances de levar o seu dia pra baixo. E tem mais, normalmente a regularidade em WhatsApp tá ligada à procrastinação, a não fazer o que tem que ser feito. Muitas pessoas se sentem mal, que passaram muitas horas do dia no WhatsApp ou em outra rede social. Falei WhatsApp, podia ser Face, podia ser Insta. Então, quando você estabelece uma rotina matinal, o que que isso quer dizer? Em linhas gerais, de forma mais científica. Que ao abrir os seus olhos, você estabelecer uma rotina matinal. O que que uma rotina matinal vai fazer? Te trazer energia, domínio interior, paz, serenidade, pra que você inicie o seu dia pra cima. O que que é então o raio dessa rotina matinal, Geronimo? Rotina matinal é você ter uma ordem estabelecida de atividades que você faz assim que você sai da cama? Não! Assim que você abre seus olhos. Quando eu abro o meu olho, eu já tenho a minha rotina estabelecida. O que que eu faço? Vou falar pra você. Não sei se eu posso contar isso, mas eu vou contar. Tomara que a Pathy não veja esse vídeo. A gente já tem um hábito de ter um soneca, né? O despertador. Ele fica por nove minutos. Então, quando toca o despertador de manhã, quando a gente não acorda antes dele, eu bato uma vez pra ficar agarradinho com a Pathy nove minutos acordado. Então, isso já faz parte da minha rotina matinal. Acabou aqueles nove minutos, eu sento na beirada da cama e exerço a gratidão por aquele dia que tá começando. Depois eu levanto, vou lá na cozinha, faço um copo de água com limão pra mim e pra Pathy. Tomo alguns suplementos, alguns aminoácidos essenciais. Nem vou falar qual suplemento que eu tomo, só não inventar de tomar sem procurar um médico. Limpo o xixi dos meus cachorros, rego as plantas, converso com as minhas plantas, medito, faço atividade física, assisto um TED em inglês pra treinar meu inglês, aprender coisa nova e aí eu começo o meu dia. Isso tudo leva mais ou menos uns 50 minutos a uma hora. Então, olha só, de eu abrir o olho até minha primeira hora do dia, isso acontece por volta de 5h40 da manhã. Quando dá 7h da manhã, quando eu vou começar meu dia, eu já tô lá no alto. Agora pensa outra pessoa. Acorda, resmunga, pega WhatsApp, olha a rede social, come coisas que não deveria. Aí quando ele vai começar o dia dele às 7h da manhã, ele já tá aqui, ó. Então, o que é uma rotina matinal pra terminar? São atividades pré-estabelecidas que vai da hora que você abre o olho até o final da rotina matinal. E pode durar de 30h a 1h como padrão. Vai estabelecendo a tua. O que é muito bom ter nessa rotina matinal? É muito bom ter meditação. É muito bom ter atividade física. É muito bom ter coisas que te conectem com algo de gratidão. Seja grato alguma coisa. O que é que não deveria ter nesse período aqui? Qualquer coisa que te conecte com energias negativas, notícias, WhatsApps, redes sociais, nada aqui deveria ter. Porque tudo isso existe um alto potencial de jogar o seu IDI pra baixo. A escolha é começar um dia com uma rotina matinal ou começar o dia deixando a vida me levar ao som de deixa a vida me levar, vida leva e... Aí, Laris, vem cagando aqui comigo aqui, Laris. Parece que não veio, não? Não saquei você, não, Laris? Ah, deixa o pessoal te ver, Laris. Então é isso. Começar o dia, o som de vida leva eu ou começar o som de vida? Vem em mim, que aqui quem manda sou eu. Ai, Jerônimo, mas eu hoje tô começando aqui. Como é que eu já vou amanhã começar aqui? Estabeleça o seguinte, ó. Comece assim. Se você tem o hábito de abrir o olho e o teu olho é conectado com o ligamento vaso, sei lá o que, braçal, que conecta com o teu celular, o WhatsAppal, pra você já começar assistindo o teu WhatsApp de manhã ou seja lá o que for, começa estabelecendo que nos primeiros X minutos do dia, 5 ou 10 ou 1 hora, você não vai olhar celular, não vai olhar rede social. Só isso já começa a te desligar a chance de você ir pra baixo. Entende? Começa assim. Sugestão? 10 minutos iniciais sem rede social, sem celular, sem nada, e 10 minutos fazendo uma coisa que você ame. Lendo na própria cama, algo que inspire você. É o primeiro passo. Depois você pode estabelecer o restante da rotina matinal. Curtiu isso aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é mudar. Eu sei que mudar às vezes é difícil. Há anos que eu estudo o que faz um ser humano conseguir mudar pra ter uma vida melhor e o que faz um ser humano não conseguir mudar. Isso é o que eu venho estudando. Eu preparei uma aula, um horário marcado, uma aula gratuita, com fundamento, começo, meio e fim. Eu vou te explicar por que é tão difícil mudar e como que você tem os quatro caminhos da mudança, esses quatro caminhos pra você mudar. Clique aí no link, vai aparecer no vídeo ou vai estar na descrição desse vídeo. E antes de ir, deixa sua curtida aqui. Eu sou taurino, pô. Eu gosto de ver essas curtidas aqui. Deixa tua pergunta se quiser e vai lá assistir a aula que você vai gostar, eu tenho certeza. Eu fiz com muito carinho em vazamento científico. Um abraço pra você, eu te vejo na aula ou no próximo vídeo ou por aí. Um abraço e vamo!